Saber a hora de arriscar é uma qualidade louvável até no mundo automotivo. A Fiat sabe disso. Mexeu com o segmento das picapes pequenas com a estrada e se deu bem duas vezes com as versões cabine dupla e mais recentemente com as três portas. Mas não é dos italianos que vamos falar agora, e sim dos alemães da Volkswagen que chegaram atrasados para a festa, mas apostam muitas fichas na nova Saveiro Cabine Dupla, o primeiro de dois lançamentos da marca que mostraremos hoje. A Saveiro viu a concorrência se afastar a passos largos, com seus trunfos até então exclusivos, cabine dupla e a terceira porta. Então a Volkswagen resolveu o problema e apostou ainda nas duas portas, porém com uma cabine para cinco ocupantes. E para melhorar o espaço interno, a grande sacada da Volkswagen foi subir um pouco o teto da picape. Um artifício realmente interessante, pois com isso os passageiros que sentam no banco traseiro ganharam mais espaço para a cabeça. E o fabricante ainda garante que o espaço entre os ombros dos ocupantes aumentou e que o imposto do banco traseiro ganhou alguns milímetros na inclinação, ficando um pouco mais confortável. No banco traseiro vão três pessoas, mas se forem adultos, bem apertadinhos. É, na verdade, o banco traseiro é ideal para duas pessoas. Três é complicado. Pelo menos o acesso à cabine é facilitado pelas portas maiores e a ventilação conta com o auxílio das janelas laterais basculantes. Mas o modelo tem coisas que a concorrência não tem. E são detalhes de peso, como freio a disco nas quatro rodas para todas as versões, controles eletrônicos de tração e estabilidade, bloqueio eletrônico de diferencial, ABS com a função off-road e mais uma sopa de letrinhas disponível na versão cross, que é equipada com o novo motor 1.6 16 válvulas de 120 cv com etanol. Os preços da nova Saveiro Cabine Dupla começam de R$ 47.490 e passam dos R$ 60.000 na versão cross com todos os opcionais. É muita grana para uma picape compacta.